O Céu das Artes do Jardim Nova República exibe nesta segunda-feira, de graça, o longa O Vendedor de Sonhos. O filme brasileiro é baseado na obra de Augusto Cury e conta a história de uma amizade que surge de maneira inusitada entre um psicólogo que tenta o suicídio e um morador de rua. A sessão começa às três da tarde e O Céu das Artes fica na rua Januário Cândido Ponte, sem número, no Jardim Nova República. Sou o quê? Eu sou um vendedor de sonhos. Eu vendo o que o dinheiro não pode comprar. O Céu das Artes do Jardim Nova República.